Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia e hoje eu tô aqui com um vídeo super legal e super diferente pra vocês. Se você tá querendo juntar uma graninha extra pra essas férias, eu tenho várias dicas que vão te ajudar. Então se você quer saber como juntar aquela graninha extra, é só continuar assistindo. Gente, eu descobri um aplicativo super legal. O nome dele é Popsi. É um aplicativo de venda, de compra e venda. Você pode deixar alguma coisa que você não quer mais no aplicativo e pode vender. Ou seja, desse jeito você vai ganhar uma graninha extra. Então gente, o aplicativo é esse aqui. Ele é super fácil de mexer. Esse aqui é o meu perfil. E aqui é um vestido que eu já coloquei pra vender. E aqui tem as categorias. Eletrônicos e computadores, celulares e tablets, crianças e bebês, tickets, carros, imóveis. Gente, dá pra você vender de tudo. É super fácil. E aqui você consegue ver pessoas que estão vendendo coisas próximas de você. Então é super fácil de entrar em contato e tudo mais. Eu vou clicar na categoria moda e acessórios, que é a parte que eu mais me interesso. Aí tem aqui coisas perto de mim. Aí tem o meu vestido, né? Que eu tô vendendo. Aí tem aqui outras opções. E aí você vai vendo e vai escolhendo. Aquilo que não serve mais pra outra pessoa, pode servir pra você. Então além de você vender, você também pode comprar coisas super legais. Então como vocês puderam ver, o aplicativo tem várias opções de compra e venda. Então se você tem aquele casaco que você não usa mais, aquela blusa que você não usa, é só colocar no aplicativo que aí você vai ganhar um dinheirinho extra. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo. Então vocês podem clicar e baixar no celular de vocês. O aplicativo é gratuito e ele tá disponível na plataforma Android. Outra forma também de conseguir um dinheirinho extra é passeando com os cachorros de seus vizinhos. Você se diverte passeando com um cachorro mega fofo e ainda pode ganhar um dinheirinho em cima disso. Outra forma também de ganhar um dinheirinho extra é vendendo doces na escola ou na sua faculdade. Na minha faculdade eu sempre vejo gente vendendo palha italiana, brigadeiro. E desse jeito, mais grana extra pras suas férias. E a última dica pra vocês ganharem uma grana extra é dar aulas pras suas amigas. Eu, por exemplo, falo inglês. Então se você fala inglês e, por exemplo, tem uma amiga que não fale, você pode cobrar pelas aulas. Não precisa ser um preço também, né? É muito caro porque você tá dando aula pro seu amigo. E assim, é uma forma de você praticar o seu inglês e ensinar pra alguém. Ok amiga, bem fácil essa. Repete comigo. Repeat with me. You. You. Are. Are. Beautiful. Beautiful. Obrigada. Então é isso gente. Essas foram minhas dicas e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei. Não esquece também de baixar o aplicativo aqui embaixo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um super beijo e até os próximos vídeos.